Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está aqui de volta na Livraria Cultura no Shopping Guatemala, em São Paulo. E eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inche, nosso convidado de hoje é o Vinícius Roveda, fundador da Conta Azul. Vinícius, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa com uma breve introdução sua. Beleza, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta um pouco quem que é o Vinícius e de onde você veio. Então, a minha história começa, o principal ponto é de 1999 para 2000. Eu fui para, sou gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, e aí eu fui para estudar a cesta computação em Joinville, Santa Catarina. E lá eu fui com a missão, assim, meu pai me falou, você tem X meses lá para começar a trabalhar, se virar, e é isso, se não der certo, era uma universidade estadual, não tinha o custo de me bancar lá, mas eu tinha o custo de morar, então, meu pai me deu um tempo e tinha que me virar. Beleza. Eu comecei a trabalhar em algumas empresas na área de tecnologia, em paralelo à universidade. E teve um lance que eu fui aprender por acaso, não foi uma coisa planejada, mas eu acabei trabalhando com empresas que eram empresas menores. E foi muito bacana porque eu conseguia ter uma noção da empresa como um todo. E aí foi aí, talvez, o primeiro ponto que eu descobri um pouco dessa, não sei se é vocação, mas é esse destino de ser empreendedor. E aí, depois de algumas experiências com empresas sempre ligadas à tecnologia, software, que é uma região muito forte de software em Santa Catarina, eu acabei tendo a primeira experiência de empreender em 2008, onde, junto com outros três sócios, eu fudei uma primeira empresa que chamava, eu chamo a Informan, a empresa existe ainda, está super bem, Como é que chamava? Informan. Informan. É. Empresa de serviço focada em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente tem clientes como a Conta Azul hoje é. E também hoje já tem empresas grandes, maiores, como na área de tecnologia, mais ou menos isso. E aí, depois, acho que a experiência mais marcante que está sendo a minha vida até então, foi em 2011, quando a gente começou a ressurgir um projeto que já existia bem antes da terra da Informan, que se tornou a Conta Azul, que é hoje o que eu estou focado, e atualmente eu sou, além de fundador, CEO. Então, você continua com esses três sócios, vocês abriram juntos duas empresas diferentes e a empresa anterior ainda continua existindo e rodando. É, a gente teve, foi bacana isso, porque a gente cai naquele caso clássico de quando você começa uma empresa de serviço, e foi bacana que no nosso caso, a história da Conta Azul começa até mesmo antes dessa primeira experiência com a Informan. Porque eu estava, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha focado um pouco minha carreira mais para a área de business, mas também estava muito ligado com a questão de tecnologia, sempre tive. E aí eu fiz o MBA e comecei a entender um pouquinho melhor desse mercado de micro e pequena empresa. Foi aí que tinha uma coisa que não fechava na minha cabeça, porque tinham grandes empresas trabalhando no topo da pirâmide, né, então você via SAP, Oracle, Sage, Atotos trabalhando. Só que na base da pirâmide eu via várias empresas pequenininhas, com software de caixinha, aquele software tradicional, né. E todas as empresas pequenas, claro, crescendo da maneira que dava, mas era um custo de distribuição super alto. Tinha o Excel, que ainda existe hoje, né, mas muita gente usa. E ao mesmo tempo eu olhava lá fora, tinha empresas super legais, empresas que já tinham um modelo de negócio mais focado em software as a service. E aí a gente teve essa ideia, foi entre 2007 para 2008, foi eu e o José Carlos Sardanha. Então a gente começava a trabalhar à noite, assim, começou... De noite você trabalhava na Informan e de noite... Não, foi antes da Informan, isso. Eu trabalhava numa empresa, foi a última empresa que eu trabalhei, à noite eu fazia MBA e aí das 11h até as 2h, ou até o nosso dia de manhã, trabalhar fazendo o que deu origem ao Conta Azul. Você tinha um emprego, fazia MBA e montava uma empresa. E aí tem nego que fala que não tem tempo, é isso. É o tempo que a gente cria. Porque tem um negócio que diz que quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. Não, sempre dá um jeito, sempre dá um jeito. E aí foi, a história da Informan começou exatamente porque, acho que foi a primeira lição que a gente tirou da vida, né? Porque, da serviço de empreendedor, porque a gente terminou o produto, tinha 2, 3 clientes beta que a gente utilizou para construir o produto junto com eles. E aí depois, quando a gente terminou, o primeiro cliente pagou, aí eu cheguei para o Zé Carlos e falei assim, ó, pronto, agora fechou, né? Agora vamos vender mais um monte desse e está tudo certo, acabou, vamos tocar a vida. Só que eu deixei a empresa, né, que eu trabalhava, e não funcionou porque... Não perdeu para mais ninguém. Ninguém queria mais comprar o produto, né? Então, aí foi a primeira falha, assim, que a gente teve. Foi aí que eu encontrei outros dois sócios, que foi o Diego e o Pêro, e a gente acabou montando a... Eles também tinham outro produto, que eles estavam construindo, e a gente uniu forças e criou uma empresa de serviço, que era mais simples e é uma tendência, porque a gente tinha um conhecimento muito forte ligado à tecnologia, e quando a gente anunciou para o mercado que a gente estava montando uma empresa que prestava serviço de desenvolvimento de software, um monte de gente veio atrás e a gente conseguiu alavancar a empresa. Só que a gente deu uma pausa nesse projeto que deu origem ao Conta Azul, nesse intervalo. E foi voltar a mexer em 2010, por ali, que a gente, de novo, tentou... Eu sabia da oportunidade, vendi essa ideia internamente, e foi aí que a gente tentou, por exemplo, fazer a última coisa, 2011, 2010 para 2011, a gente montou 34 revendas, bem modelo tradicional. Falou, putz, já que não funciona o SaaS, vou montar revenda. E aí... Isso para informar? Não, não. Não era Conta Azul, se chamava outro nome. Era Agil ERP. E... E estava correndo em paralelo a informar. E... Mas só que essa foi um outro aprendizado também, porque manter duas coisas em paralelo com business diferente, era uma coisa que... Era muito difícil manter foco. E, talvez, atrelado à falta de conhecimento, à falta de grana e o foco, o negócio que virou Conta Azul, não estava desenvolvendo. Mas foi aí que a gente chegou a essa conclusão. Conhecimento, a gente via que tinha que buscar fora, porque a gente vinha bastante para São Paulo e se envolvendo com os grupos de startup que estão começando a ganhar força aqui entre 2010, 2009, 2010. Só que, mesmo assim, não tinha ninguém trabalhando com software as a service, business to business. Então, era muito difícil trocar ideia sobre isso. Então, a gente chegou à conclusão que tinha que sair. Tinha que ir lá, de que ir para fora, buscar informação para acelerar esse processo, porque senão não ia dar. Em 2011, a gente chegou num ponto bem crítico, assim, cara. Depois de ter aberto 34 revendas, não ter feito um negócio da... que deu origem a Conta Azul funcionar, a gente falou, cara, se não for para fora, vamos desistir. Chega. A gente é cansado já. Mas o empreendedor não desiste, né? Porque a revenda era para vender licença, não era para assinatura. E, na verdade, era assinatura. Era assinatura. Só que aí foi o problema, né? Porque o cara, o revendedor, estava acostumado a vender a caixinha e ele ganhava o dinheiro antes. Então, ele não tinha visão. Mesmo no longo prazo, na assinatura, ele ia ganhar mais, só que eles não conseguiam enxergar a longo prazo. Eu entendo o lado deles também, porque, geralmente, o empreendedor, no início, está sempre olhando para agora, né? Tem que pagar as contas. E foi aí que a gente falou, não, tem que realmente ou pensar 100% SaaS ou repensar o business, né? E aí que a gente viu a oportunidade de ir para fora. Legal. Então, na verdade, era um modelo de negócio novo, só que com a estrutura de distribuição, ainda com a mentalidade antiga. A gente pensou, criou o negócio para ser SaaS já desde o início. Só que, talvez pela falta de conhecimento, entre 2010 e 2011, a gente fez várias tentativas. E por não conhecer mesmo, né? Aí tu acaba caindo para um modelo... Não vendia, na verdade. É, padrão. Tava tudo... Uma coisa simples, não vendia. É, não vendia. Tipo, eu quero ter que inventar outro jeito. Ninguém compra. Pô, a gente botou 34 revendas, ninguém vendeu nada, cara. Foi uma droga, assim. Literalmente. Agora, como que é concorrer no mercado que você tem players desde startups até empresas de fundos de quintal? Como você comentou, muitas vezes o cliente, ele não tem uma visão muito clara do que é um software de caixinha, do que é um sistema SaaS. Até grandes empresas também, grandes players que olham com muita atenção para esse mercado de pequenas e médias empresas. Como que é concorrer e como que você consegue diferenciar? Então, esse mercado é um mercado... Acho que não é à toa, assim, que ninguém ainda dominou esse mercado. Para mim, a última etapa do pirâmide de empresas de software é a base. Essa base não foi dominada ainda, porque é um desafio. O que a gente está aprendendo é que esse conhecimento veio da experiência que a gente teve no finalzinho de 2011, onde a gente estava quase desistindo e a gente teve a oportunidade de conhecer uma aceleradora americana, que aí a gente participou do processo e foi a primeira empresa do Brasil que eles selecionaram para ir fazer parte de um programa que dura quatro meses lá no Vale do Silício. E eu acredito que lá eu encontrei a resposta para isso. Na minha opinião, está muito ligado a... Você tem um desafio de escala nesse mercado. Então, quando você tem um desafio de escala, tem que ter uma estrutura de custo muito enxuta. E outra coisa que, para poder... Porque tem um fator limitador, que é o preço. Você está tratando de micro e pequena empresa. O cara não tem grana para comprar uma solução cara. O micro e pequeno empreendedor também não tem tempo para passar por treinamento, para passar por... Para aprender a usar e fazer o negócio funcionar. Precisa de disciplina e não é uma característica que tem hoje, até pelo aspecto educacional no Brasil, infelizmente. Então, são vários problemas que fazem esse mercado ser difícil de ser dominado. Então, qual foi a nossa proposta? A gente pensou desde o início de mudar um pouco a experiência que as empresas têm com o software de gestão. E unir as tecnologias que tinham no momento, que estou falando de computação em nuvem, por internet, que dá a possibilidade de a gente... A Conta Azul tem uma estrutura de custo super enxuta para a gente refletir em preço para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um produto super fácil, muito simples de usar. E talvez todos os erros que a gente teve entre 2007 até 2012, quando a gente lançou o Conta Azul como Conta Azul, o maior legado que a gente ganhou foi o conhecimento sobre o comportamento do micro e pequeno empreendedor. E isso é o norte ainda que a gente utiliza para construir o produto e evoluir ele ao longo do tempo. Fiquei curioso saber mais sobre esses quatro meses lá. O turning point foi passar quatro meses nos Estados Unidos? O que você aprendeu lá que você não tinha aprendido aqui, não teria como aprender aqui? O que mudou na sua cabeça o sistema operacional? Cara, para mim, eu considero que foi um fator bem decisivo na nossa história. Porque, como eu falei, a gente estava meio que sem saber o que fazer aqui e sem muita gente para conversar. Então, isso estava bem complicado. E aí a gente participou desse processo porque o nome do acelerador é 500 Startups. E eu não entendia nada disso. Os caras vieram falar de Vale do Silício. Eu falei, pô, Vale do Silício, para mim, era uma coisa que não existia, né? Era um mundo mágico lá. E aí eu comecei a entender um pouco mais. Putz, aquilo existe. Tem pessoas falando coisas super legais que fazem sentido. E aí começou a crescer a chance de estar lá, né? E a gente entrou no processo da 500 aqui no Brasil e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando a gente viu, foi anunciado que a gente era a empresa escolhida para ir. E foi muito doido porque eu lembro que foi em setembro de 2011, lá pelo dia 20 e pouquinho, eu acabava de passar por uma fase, um ciclo na Informan, pesado, né? Porque no início dos primeiros anos é bem punk, assim, de construir o negócio. Então eu tinha resolvido ter um filho. Então a minha filhinha estava com três meses quando eu recebi essa notícia. E aí não foi uma das tarefas mais fáceis, assim, chegar em casa e ao mesmo tempo alegre, né? Pelo fato de ter uma oportunidade que a gente estava querendo muito de ir para o Vale do Silício, mas comunicar para a minha esposa, né? Eu falei, putz, ela tem três meses, eu ia passar quatro meses fora, né? Então foi bem difícil. Mas o apoio da minha esposa foi fundamental, porque realmente mudou. Meu sócio também, o Sardanha também, estava com uma filhinha. Então, às vezes, a gente se abraçava, chorava junto lá, saudade. Não tinha nem como decidir ir um ou outro, né? Os dois estavam na mesma situação. Vamos convidar nossas esposas para ver esse episódio depois. Mas foi bacana e tanto é que tem um fato engraçado que a minha filha começou a associar o Skype comigo. Porque ela via o símbolo do Skype ou o som do Skype e era papai, né? Então, foi muito engraçado. Até quando eu voltei, era engraçado. Ela pegava, eu do lado dela, ela pegava o iPad e queria falar com o papai. Passei o impacto que tem, né? Mas foi bacana. E, bom, voltando para o fato de ir lá, lá eles trabalharam três pontos, assim, que foi design, distribuição online e métricas. Que, para mim, basicamente é o ponto-chave para empresas, para business como o nosso. E design, porque a indústria de software hoje, ela é muito pouco evoluída de maneira geral com design. A gente chegou lá, a primeira, a gente já tinha uma versão do produto criado. e eu jurava e acreditava 100% que essa versão era mais fácil e todo mundo entendia aquilo, sabe? E ninguém me provava o contrário. Você já tinha gasto mais de 500 horas nela, né? Muito tempo nela, muito dinheiro, muito tempo. E eu não aceitava que aquilo não era o ideal. E quando a gente chegou lá e fui entender de verdade o design, a maneira que os caras pensavam lá, a velocidade que as coisas aconteciam, aí que eu entendi que o negócio era uma droga. O produto era ruim, a gente não tinha entendido algumas coisas super importantes e tudo isso foi a forma de pensar, a forma de criar que está muito ligado ao design. E sem falar na questão de distribuição, né? Porque, pô, como fazer o nosso produto chegar para milhares de empresas de uma maneira viável, né? E também para a gente ter uma curva de crescimento super alta porque o nosso ticket é super baixo, né? A gente só vai ter resultado quando tiver um número muito grande de clientes, esse sempre era o problema, né? Então, precisava escalar muito rápido. E lá, a gente entendeu um pouquinho de como que o americano tem disso, de fazer as coisas super escaláveis, rápido, testar muito bem, e isso mudou completamente. Eu acho que tem um pouco a ver com a, é claro, também com a execução e isso foi um fato que para mim foi uma outra lição porque, imagina, a gente chegou lá e aí a gente começou a conhecer as pessoas, né? E aí tu falava com os caras assim, pô, e aí, qual que é a tua história? Tal. Pô, eu sou formado em Harvard, sou formado em Stanford, sou formado no MIT, aí eu ia responder eu sou formado na Udesc, em Joinville, no Brasil, né? Então, é, cria até uma espécie de um preconceito que a gente chega, sabe? Falando, putz, cara, realmente os caras são... não é formada, na verdade, né? Você pode ter nem se formado, se formado em qualquer lugar e... É, eu acho que essa é uma lição super bacana porque ao final do processo, é primeiro que várias pessoas tinham realmente mudado completamente o business, várias pessoas realmente tinham problemas de execução. Em quatro meses? Em quatro meses. Deu tempo para fazer essas mudanças todas? Oi? Deu tempo para fazer as mudanças? É, muita gente mudou completamente o business. Nosso caso, não mudou muita coisa, a gente só ajustou. e uma sensação que eu tive é que a gente teve mais confiança em executar algumas coisas que eram dúvidas. E lá, foi uma espécie de uma coisa assim, cara, putz, pô, é assim. Os caras fazem dessa forma e não tem outro jeito, é assim mesmo e, pô, e vamos acreditar e vamos fazer dessa forma rápido. E principalmente o processo de contato com clientes, a partir de design e interação mesmo, sabe? Então a gente passava, como tinha seis horas de fuso, tinha que acordar de madrugada para poder falar com os clientes já cedinho aqui no Brasil. Então era muita interação com o cliente, mesmo a distância, a gente conseguia fazer e conseguiu aprender muita coisa para ajustar o produto e ajustar a distribuição para que a gente começasse em 2012 começar um teste de escala. Fala uma coisa assim, o que mudou na distribuição? Primeiro que... Não era uma revenda. Não era uma revenda, começou por aí. Segundo que tinha alguns paradoxos paradoxos até do modelo de negócio de software da service que eram, na verdade, crenças, né? Que o negócio todo tinha que funcionar sozinho. Putz, você coloca na internet, as pessoas vão lá, vão testar o produto, vão comprar sem interferência. Pelo contrário, eu vi que precisava mostrar o máximo possível que tinha pessoas por trás querendo ajudar. então a gente deixou um pouco mais humanizado o negócio, colocamos chat, a gente colocou, começou a testar de verdade as funcionalidades do produto, mas de uma maneira, putz, usando mais gente, uma base maior de pessoas em larga escala, pegando feedback e com isso a gente começou a acelerar o processo de design. Cara, a gente passou um tempão reduzindo as funcionalidades que tinham no produto com o objetivo de tornar ele mais simples porque na prática a gente começava a testar o que realmente importava para o micro e pequeno empresário e via que muitas coisas que a gente, naquele cenário de achismo, colocou dentro do produto não fazia sentido. Então, a gente teve uma história ao contrário, passou muito tempo e ainda passou, cara, 2012, 2013 foi simplificando o produto pelo fato da gente ter começado antes de conhecer todo esse negócio de Lean Startup, de Design Think e outras coisas. Mas aí, qual que é o nível de dificuldade para você vender um produto mais simples do que você tinha anteriormente? Porque uma coisa é você ter uma lista de funcionalidades, principalmente no sistema online, e depois você tem que começar a falar agora tenho menos coisas. Eu acho que é um processo porque tu consegue, como é um processo de aprendizado, tu consegue ficar cada vez mais falando a língua do teu público. Então, acho que a peça-chave a gente está muito focado no cliente. Então, por isso que a gente oferece também hoje um atendimento super especial. A gente gosta muito de estar próximo e ter uma comunicação muito direta e simples com os clientes. Porque acaba que o produto é uma consequência de você estar resolvendo o problema de verdade que o cara tem. Na prática, a gente não sentiu isso porque cada vez mais que a gente simplificava o nosso produto, a gente recebia... Ficava melhor. Ficava melhor. Mais clientes começavam a usar, mais feedback que a gente recebia, mais a gente conseguia... Mas não tinha alguém que usava aquela funcionalidade e reclamava? Pô, tirou o negócio que eu usava aqui. Acho que essa é uma decisão sempre, sabe? E hoje existe formas de você... Rolou bastante. mas acho que hoje você consegue ter tecnologia para primeiro começar a liberar a funcionalidade para pequenas partes de clientes. Então você testa muito bem e normalmente a primeira versão que você vai liberar uma nova funcionalidade ou até de um refactor que você está fazendo uma funcionalidade que já existe, ela está pior do que a funcionalidade original. Então é um processo de aprendizado. Só que você vai trabalhando com uma base menor de clientes e aos poucos você vai liberando para toda a base. Chega um ponto que a funcionalidade fica tão boa que o cara que está usando a versão antiga não faz sentido mais usar e acaba migrando. Legal. Você comentou da questão da relação diferente com os clientes. Cita alguns exemplos de práticas que vocês adotam que você não costuma ver na concorrência ou até em outros mercados talvez. Você fala de... Práticas de atendimento de relacionamento com o cliente que você comentou agora. Então para a gente essa é uma atividade chave, sabe? Quando a gente estava pensando no modelo de negócio a gente queria viabilizar mesmo sendo um negócio de internet que teoricamente o cara tem pouco contato com a empresa não é o vendedor que vai lá bater a porta. A gente queria trazer um negócio muito humano. Então o atendimento já no conceito inicial do negócio e depois a gente fortaleceu muito com a cultura e com os valores da empresa era algo que tinha que ser diferente e além do que as pessoas estavam acostumadas a encontrar. E a gente pensou desde o departamento que atende o nosso cliente a gente chama de departamento de uau. Quem atende o nosso cliente a gente chama de encantador de cliente. E eles têm uma missão simples que é fazer o cliente falar uau. Quando o cara liga ele tem que ser surpreendido positivamente ao ponto de falar putz uau que legal eu quero muito ficar próximo dessa empresa eu quero ter um atendimento a minha empresa parecido com a da Conta Azul. A gente quer surpreender positivamente porque o nosso objetivo não é aquela empresa que vende a gente tem um negócio super consultivo o nosso objetivo é fazer com que o cliente entenda o valor que o nosso produto pode gerar para a empresa dele e quanto mais cedo isso acontecer melhor. E esse é um exemplo então tem várias coisas que acontecem lá esses dias aconteceu de um cliente entrar em contato falando que tinha feito um vídeo sobre a Conta Azul pedindo se ele podia divulgar e tal e aí a gente chegou até mim e isso deixa o vídeo o cara criou um vídeo uma brincadeira como era antes do Conta Azul e depois do Conta Azul e foi muito bacana porque foi uma coisa totalmente voluntária e deu para entender a profundidade que a gente tem de responsabilidade em cima das micro e pequenas empresas sabe tem um caso de um cliente que esse eu nunca mais esqueço porque do nada a gente viu que ele estava super interativo com o atendimento a gente começou a ficar mais próximo dele e um dia a gente perguntou como que é a Conta Azul para você ele falou cara a Conta Azul mudou a minha vida daí como assim meio complexo mudou a vida minha vida está muito melhor mas como assim o que mudou ele falou cara antes eu tinha um software que usava instalado na minha casa na minha empresa e eu tinha que eu tenho três filhos e sabe como é a vida de empreendedora a gente vende faz parceria o dia inteiro está ali envolvido com o negócio e à noite sobra tempo para mim gerenciar a minha empresa e aí eu tinha que ficar na empresa final de semana é a mesma coisa e agora com a Conta Azul eu fico eu vou para casa eu trabalho o dia todo eu vou para casa fico com meus filhos faço meus filhos dormir e aí depois eu atualizo as informações da minha empresa então a gente começa a analisar cada historinha dessa é incrível o impacto que a gente está fazendo com um momento super importante da vida do cara do microempreendedor porque ele está começando é o sonho dele que está em jogo e a gente está super envolvido com aquilo tentando fazer a missão de tornar a gestão que é uma coisa super importante hoje mais de 48% das empresas deixam de existir antes dos 3 anos de vida e a principal causa é a falta de planejamento de gestão então mudando essa experiência de gestão a gente acaba ajudando para a empresa nosso cliente virar uma grande empresa no futuro é um impacto muito grande e é o que nos move imagina assim que no início talvez tenha muito focado muito nas empresas de tecnologia agora o público seja um público mais geral você não tenha tanto focado em alguns segmentos você percebe características diferentes de cancelamento de continuidade de uso quem que é have user tem comportamento diferente primeiro a gente precisa para responder isso aí só revisando um pouquinho o que é Contazuna então o cara que quer começar a fazer a gestão do negócio dele é uma empresa pequena de até 20 funcionários mas é uma empresa que tem uma gestão simples que é a característica das empresas que estão começando a gente consegue ajudar muito esse pessoal todo o processo de controlar as vendas controlar emitir a nota fiscal eletrônica fazer a gestão financeira fluxo de caixa quanto você vai pagar quanto você vai receber importar as informações do banco para classificar ela depois conseguir saber onde que a empresa está gastando para poder tomar decisão rápida e dentro dos clientes que a gente está atendendo realmente assim começa o pessoal mais de tecnologia então tem empresa de serviço de empresa de software mesmo e-commerce agências de marketing publicidade propaganda que são pessoas que estão mais ligadas e acostumadas com tecnologia só que também tem muito distribuidor o cara que compra e vende remédio bebida alimento e esses caras eles têm uma cultura de gestão super alta também e acabam quem se envolve para começar a emitir nota fiscal eletrônica quem se envolve para começar já tem a cultura de fazer a gestão financeira do negócio ver as vantagens que tem no futuro da empresa esses caras acabam que começam a ter um nível de uso muito mais aprofundado e hoje eu considero que acho que não tem a gente tem que dividir tanto é que a gente não classifica nosso mercado como micro e pequena empresa serviço a gente criou personas e a gente entende que nos diversos segmentos essas pessoas têm comportamento então assim eu tenho o cara que é totalmente ligado um empreendedor de alto impacto que ele pode ter uma empresa de tecnologia mas ele pode ser um distribuidor ele pode ser uma pequena indústria mas ele é até característica de ser um cara já ligado com o que está acontecendo no mundo ele usa iphone ipad macbook não é o primeiro negócio dele em algumas vezes mas também tem o home world a gente bota nome para essas pessoas porque a gente tem começa a personalizar atendimento até a maneira com que o produto se apresenta de acordo com a persona e tem o home world por exemplo o cara que totalmente avessa a tecnologia é um tipo de cliente que a gente tem mas é o cara que usa calculadora ele tem a caneta no bolso ele gosta de fazer anotações de papel é talvez a primeira vez que ele está tendo um sistema de gestão na empresa dele e a gente entendendo esse comportamento a gente acaba conseguindo atender melhor e fazer um produto melhor para esses caras e você conseguiu criar um sistema que aterriza esse cara que avesso a tecnologia caneta no bolso bloquinho e tal e você conseguiu criar uma maneira de conduzir esse cara para virar seu cliente e se adaptar e usar o sistema e tal isso é uma coisa não altamente intensiva em atendimento de vocês? é na medida que todo isso é um processo de design então na medida que você entende quem é de verdade o cliente mas entendendo assim profundamente não é aquela coisa de categorizar ele por nincho então a gente tem essa oportunidade por exemplo esse cara o Romualdo que é a persona que identifica o cara que é não tão ligado à tecnologia esse cara quando ele entra em atendimento muitas vezes o atendimento já percebe pela fala e começa a mudar o pitch porque você não vai falar abre o navegador o browser para esse cara então tem que ser desde os detalhes da comunicação você tem que adaptar e eu acredito que esse é o nosso grande diferencial a capacidade de entender de verdade o cliente tentar personalizar o atendimento e fazer uma coisa que é natural os encantadores de clientes na Conta Azul querem de verdade ajudar e a gente não tem meta de tempo de ligação ao contrário a gente incentiva que o cara fique o máximo no telefone possível e para fazer o cliente entender o valor que o nosso produto pode gerar na empresa dele inclusive a gente tem meta para o pessoal surpreender então a gente tem casos de pontos que a gente surpreendeu positivamente os nossos clientes e o foco é isso tem por exemplo uma ação que a gente faz os encantadores tem um budget que é uma grana que eles podem usar de acordo com os critérios deles para surpreender um cliente então por exemplo se as vezes o atendimento não é tão bem a gente falha porque sempre tem falha de repente a gente comete alguma falha e o encadador vê putz aqui a gente podia ser melhor além de resolver o problema a gente o encadador escreve um cartão manda esse cartão para o cliente fala que foi uma oportunidade de aprendizado compartilha isso internamente uma outra coisa que a gente costuma costuma fazer também bastante é compartilhar a gente tem o que a gente chama de wow wow que é um mural onde cada vez que a gente recebe marca um gol assim de atendimento o pessoal vai lá e comemora e coloca lá o case então as pessoas são focadas em agir naturalmente e surpreender positivamente isso é uma coisa que não tem script de atendimento sabe não é aquela coisa engessada e tem a ver muito com a cultura e com os valores que a gente acredita muito que basicamente é pra mim cultura e valor é que você define comportamentos para as pessoas agirem para resolver um determinado problema então o nosso foco no cliente faz parte da cultura e as pessoas naturalmente agem dessa forma falando em cultura como que você contrata as pessoas para a ponta azul o que você olha o que você se preocupa o que você considera essencial e o que você considera inaceitável isso é uma boa pergunta porque a gente aprendeu bastante e errou bastante nesses critérios todo mundo já contratou alguém e hoje pra mim a coisa mais importante que existe no processo de contratação é a adaptação da pessoa à cultura e aos valores da empresa a gente já deixou de contratar pessoas que são tecnicamente falando totalmente adaptadas mas a gente entendeu que não iria ter essa cultura positiva que é a conta azul foco no cliente sabe não ia por mais que comportamento não se muda é difícil né e o mais engraçado é que pra você conseguir é muito fácil medir tecnicamente a pessoa então tem teste você consegue validar isso mas como que tu valida se a pessoa está alinhada com a tua cultura dos seus valores é um processo difícil então a gente aprendeu bastante em como fazer isso né então tem algumas técnicas que a gente utiliza a gente utiliza uma técnica chamada DISC que a gente consegue analisar o comportamento da pessoa mas tem muita interação é um processo de contratação até a pessoa ser contratada tem várias etapas é que vai desde do líder da área parte de RH tem que conversar com todos os sócios é e ainda depois quando a pessoa entra existe um processo de imersão que é um processo onde hoje está durando uma semana mas é super intensivo é o novo o novo funcionário entra em todas as áreas e trabalha em todas as áreas de verdade então ele vai para a área de produto ele vai entender como que o produto está a equipe de produto está trabalhando para definir o que vai entrar o que não vai entrar no produto e depois ele vai para a área de engenharia ele entende como os programadores codificam isso como que eles recebem do produto as informações para codificar passa para a área de qualidade entende como funcionaram os testes em cima do produto antes de liberar uma versão vai para a área de atendimento atende começa a entender como funciona nosso espírito de atendimento como que é a nossa área de atendimento faz atendimento assistido e chega até o ponto de atender passar por uma experiência de atender o cliente vai para a área de inside sales entende também vende para um cliente então ou seja passa por todas as áreas e vive aquela aquela experiência e ao final dos processos inclusive a gente fala que ele pode desistir não é uma faz parte do processo de contratação e e a gente paga para o cara desistir a gente tem estilo zapos é estilo zapos legal a gente pegou isso porque cara realmente é muito mais barato se o cara desistir naquele momento então o cara tem mil reais se ele desistir mil reais? esse valor foi baseado em algum custo tem gente que desiste? é um valor até hoje não mas é um valor que a gente viu que é muito mais barato do que se um cara que está desalinhado entrar e o custo que vai gerar para a empresa tem uma outra coisa também que o fato dele ter ele está pagando mil reais para ficar então é uma coisa que ele pagou então ele tem que estar isso também aumenta a vontade dele ficar porque o custo de saída dele ficou pô por que eu não saí semana passada que eu ia levar pelo menos é é uma semana super intensa sabe tem além dessa imersão nas áreas cada área tem seu teste então o cara tem que ser aprovado para ter um conhecimento se uma pessoa vetar a veta geral? oi? uma pessoa tem poder de veta? a gente tem um comitê né então normalmente é discutido no comitê ali como que as pessoas foram no final é muito bacana assim que as pessoas que passam acabam gravando um vídeo falando como foi a experiência uma coisa que a gente sempre fala nessa semana é pegar os nossos 11 valores e ele precisa viver esses 11 valores e é muito bacana que depois a gente fala que quando a pessoa está super alinhada ela realmente está vivendo aquilo e não é só na empresa é uma coisa natural e a pessoa se sente mais à vontade e numa cultura que você tem transparência que você tem acesso às informações todas da empresa a gente compartilha quanto que a empresa fatura quanto que a empresa atende cliente quanto que qual é a estratégia é muito compartilhada muito horizontal e quando você tem um alinhamento de valor esse mix cria um ambiente que as pessoas se tornam muito mais produtivas naturalmente e é isso que a gente acredita muito é um ambiente sincero é um ambiente que a pessoa não está trabalhando ela está vivendo aquilo muito legal o que vem de novidade pela frente aí esse ano vai ser um ano de bastante novidade no produto são pequenas coisas que a gente está fazendo para deixar todo o processo de emissão de nota fiscal eletrônica super mais simples e mais agradável para o cliente a gente está para lançar o que a gente está chamando de ecossistema então é uma rede de aplicativos que vão trabalhar junto com a conta azul são aplicativos que atendem os nossos clientes de uma certa forma mas não são desenvolvidos pela gente são outras empresas que acabam desenvolvendo e integrando via API tem uma rede de consultores também que a gente montou tem mais de 200 consultores espalhados no Brasil são pessoas que a gente não tem ganho direto do trabalho deles mas são pessoas que passaram por uma etapa de validação onde a gente entende que eles têm conhecimento em cima do produto em cima da do negócio que eles estão se propondo em ajudar e aí eles ajudam os nossos clientes a melhorar a cultura de gestão e por consequência usam melhor a conta azul mas eles não chegam a fazer a venda não é o modelo revenda é até o contrário a gente acaba girando bastante o modelo de implantação e suporte o suporte ainda acaba ficando todo com a gente mas o que importa de verdade é que na prática vamos pegar um consultor ele é um consultor de finanças então ele vai lá e ajusta as finanças da empresa porque tem uma questão cultural de planejamento e controle que depois não adianta você usar um software se você não tem planejamento se você não está organizado então o software começa a te ajudar só que esse consultor hoje nos ajuda e a gente ajuda o consultor a ele padronizar um pouco o trabalho dele e fazer com que ele consiga ter mais escala também de clientes e o que você tem que lição de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar com quem está aqui na plateia quem está assistindo em casa empreender não é fácil a gente sabe disso ainda mais aqui no Brasil e eu poderia ter desistido várias vezes nas dificuldades que a gente passou então o cara que está começando achando que é fácil às vezes o pessoal está falando muito oba-oba em startup em empreender mas é uma coisa que não acontece de um ano para o outro é uma coisa que às vezes demora 3, 4 anos para você conseguir fazer o negócio ficar um pouquinho melhor e a persistência para mim é uma coisa fundamental para começar a empreender outra coisa que eu estou aprendendo um pouco isso mas sonhar grande sabe se for fazer alguma coisa defina uma visão que realmente vale a pena e você aprendeu no 500? eu acho que não aprendi lá cara eu vi que lá a gente poderia fazer coisas grandes mas eu estou falando uma coisa mais profunda estou falando de sonho estou falando de visão pessoal cara o trabalho de fazer uma coisa mediana uma coisa muito grande na minha opinião é quase o mesmo a gente sempre trabalha muito então se for para trabalhar muito virar um negócio grande eu acredito que aqui do Brasil tem muita coisa legal para sair e estou vendo que muita coisa está acontecendo e a gente precisa acreditar a gente foi lá fora viu que tem muita gente preparada mas de verdade o que contou e o que está contando até agora é a capacidade de execução foco persistência e e de verdade assim é criar uma cultura e entender quais são os valores daquele negócio e fomentar dia a dia quando você estivesse regando uma plantinha fomentar isso porque uma cultura não se muda isso não pode chegar depois que entender que cultura virou um problema querer resolver o problema isso não se resolve rápido então criar um negócio desde os primeiros dias já muito focado em ter uma cultura os valores legais condizentes ao negócio vale muito a pena e para mim é uma questão de vida ou morte muito bom chegando no final do Mende Arena com o Vinicius do Conto Azul queria pedir para você indicar um livro para a gente já que a gente está na Livraria Cultura e a gente gosta tanto de livro e livro é uma coisa que pode ajudar tanto a gente a ser pessoas melhores e melhorar o nosso negócio qual que é o livro que você recomenda? eu recomendo um livro que eu li antes de de abrir a minha primeira empresa e é um livro que me ajudou muito a a pensar em modelos de gestão diferentes eu era era muito contra assim aos modelos de gestão das empresas que eu trabalhei e isso me deixava incomodado e eu acho que isso me motivou a procurar pessoas que estavam querendo fazer modelos de negócio e uma cultura de gestão e gestão diferentes e aí eu cheguei até esse cara aqui o Ricardo Semmler que ele conta um pouco de como ele criou uma cultura completamente disruptiva para dentro da indústria que é um é um ambiente muito mais difícil de se inovar e eu li esse livro várias coisas que ele fez me inspiraram a montar coisas diferentes e coisinhas do dia a dia até hoje que a gente faz na Conta Azul são inspiradas no que eu li aqui então fica a dica desse livro super bacana você está louco é o nome do livro o nome vem de uma de uma coisa que eles faziam numa reunião onde eles se reuniam as pessoas da empresa e as pessoas começavam a falar ideias e toda a ideia que alguém se irritava assim falava assim não cara isso não vai dar certo tu está louco eram as ideias escolhidas para ser analisadas profundamente então está aí a dica muito bom vou dar uma dica eu já li esse livro e é ótimo inclusive você falou em alguma edição passada já num outro episódio o livro que eu vou indicar aqui é o Market Comunicação em Tempo Real que é do David Mirman Scott é um livro sobre velocidades da comunicação atual sobre as oportunidades da comunicação atual de como você se relacionar no mundo que as coisas estão acontecendo mais rápido as coisas estão ocorrendo mais rápido e como que as empresas podem usar as ferramentas para a mídia de internet para se comunicar de uma forma melhor e estar mais próximo dos seus clientes estar mais próximo do seu público uma curiosidade além de ser um livro que eu achei bem legal é que o pessoal da Évora me convidou para escrever o prefácio da edição brasileira tudo bem minha indicação é o livro Amethel acho que é um livro um pouco mais antigo também mas para mim é importante essa indicação pelo fato da gente viver muitas vezes focado na inovação no produto e não pensar muito na organização interna das empresas e aí quando a gente cresce acho que assim o Vinícius provavelmente deve viver bastante isso com os clientes eles acabam perdendo muito controle de várias coisas e a meta ele tem uma visão de criar processos criar organizações não importa qual que é esse tipo de empresa qual que é a estrutura mas que ajude você a crescer de uma forma mais organizada então a minha indicação de hoje é a meta muito bom chegamos ao final de mais um Manderina muito obrigado Vinícius por estar aqui com a gente prazer obrigado Vinícius bom aprender tem gente construindo coisas bem bacanas e pensando grande em todos os lugares do Brasil obrigado prazer participar com você também valeu tchau